Fala galera, Alessandro da Smart Rastreadores Gente, assiste esse vídeo até o final, você vai gostar muito Estou muito feliz de ter conseguido esse dispositivo Para demonstrar na prática que a Smart Rastreadores é diferente da concorrência Então, terça-feira eu postei um vídeo falando sobre um equipamento Que é capaz de bloquear o sinal do rastreador Muita gente ficou preocupada, muita gente me ligou Perguntando como que era, tudo E eu consegui pegar um equipamento desse para fazer um teste Então, em primeira mão, exclusivo Eu vou colocar a cara para bater, vou demonstrar para vocês Que o equipamento da Smart Rastreadores, mesmo que seja utilizado um sistema de jammer Ele vai ser bloqueado o seu veículo da mesma forma O mesmo vai perder o sinal, por isso o cara não vai conseguir levar o seu carro Então, a gente vai demonstrar aqui agora Eu estou com o equipamento, vou mostrar aqui para vocês Então, esse aqui é um bloqueador de sinal É o famoso capetinha, chupa cabra, é o jammer Esse equipamento é capaz de bloquear sinal de Wi-Fi, sinal de GPS, sinal de internet Ele bloqueia tudo, cada antena dessa emite uma interferência Vocês podem ver aqui no fundo da câmera Da imagem, que minhas câmeras são todas Wi-Fi E elas estão todas conectadas e transmitindo Beleza? A minha internet Wi-Fi também está conectada E está transmitindo, certo? Então, eu vou ligar aqui agora o jammer Só para você ver o efeito imediato Então, o jammer foi ligado As luzinhas verdes aqui Vocês vão observar que imediatamente Eu já vou perder o sinal das minhas câmeras Eu já vou perder o sinal do meu Wi-Fi Olha lá, já bloqueou uma câmera E o jammer está ligado, tá galera? Vamos lá O momento está ligado Já perdeu o sinal da outra câmera Beleza? E o Wi-Fi Já foi para o pau, olha lá Já bloqueou Beleza? Esse é um dos efeitos Eu vou demonstrar agora no rastreador Para vocês verem Que até o meu mouse O meu mouse não funciona mais Ele bloqueia até o mouse O meu relógio Que tem a tecnologia Bluetooth Ele também já perde o sinal com o meu celular Então eu vou demonstrar agora no rastreador Como é feito esse Como é Que o equipamento age Quando acontece Um acionamento do dispositivo desse